Esse vídeo, ele é só um corte, mas eu preciso que você fique até o final para você acompanhar tudo o que foi dito. E eu preciso também que você se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, que você compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que têm interesse em saber sobre esse assunto e que você me faça a sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. É muito importante a sua participação porque a gente transforma os comentários em vídeos muito úteis para quem está se planejando para fazer intercâmbio na Irlanda. Uma outra coisa muito importante, se você quiser pedir orçamento de intercâmbio, o link está aqui na descrição, você vai conversar com o time de índia. E eu super aconselho você a abrir a sua conta na Wise para fazer sua primeira transferência sem taxa quando você for converter os seus primeiros reais para euro, de uma forma mais segura e mais econômica e também fácil de estar utilizando. Aqui na descrição tem o link onde a gente ensina você a fazer essa conversão. Agora bora parar de conversa e vamos para o vídeo. Vocês falaram para não vir e eu vim do jeito que eu estava e em Irlanda não foi bom para mim, eu estou voltando. Ficou dois meses. Então às vezes, eu sei que quando a gente está no Brasil, para você que está no Brasil talvez planejando, a gente fica naquele desespero, né? Eu quero ir logo, eu tenho que ir. Eu e a Rafa passamos três anos juntando dinheiro no Brasil. E a gente queria ir de pé de ato, a gente fica naquela expectativa. A gente vai pesquisando, a gente já se sente na Irlanda, né? A gente olhava aquela câmera do tempo ao bar. A gente já sabia, a gente sabia tudo. A gente era muito, muito enoiada. Hoje eu até indico assim para a galera que eu atendo. Eu falo, não, calma, agora que você está aí, aproveita. Você está tudo assinado, você está pronto para ir. Aproveita essa família, você vai sentir saudade. Sim. Porque eu fui muito ansiosa. Sim, sim, eu começo assim, chegando perto do embarque, eu fui começando a ficar mais, antes não tanto. Não, eu ficava muito desesperada. Eu olhava a casa lá no Brasil, achando que ia alugar a casa lá no Brasil. Certo. É, e aí é muito isso, você tem que estar aberto para as possibilidades. Se você hoje é diretor, você está no carro que você está, é porque você também abriu um monte de muita coisa no caminho. Muita, muita. Nossa, muita. E falando, entrando nesse assunto assim, porque a Irlanda é, como a gente falou, é um país mãe e tal, é muito bacana. Mas conta para a gente, assim, os perrengues, um perrengue que você falaria, poxa, isso aqui deu vontade de voltar para o Brasil. Tem alguma coisa assim? Tem várias. Conta um para a galera, porque não é só, gente, não é só flores, tá? Não é só oportunidade, não é só... Tem a parte... Vou usar meu slogan, vou pegar. É um mar de rosas, mas você tem que estar preparado para apertar os espinhos. Cara, até você falando nisso, Indy, só desse ponto que a Indy comentou, isso para mim é o que a gente faz, é trabalhar com responsabilidade e com as expectativas. Eu lembro que eu cheguei a fazer, eu não lembro, eu fiz algum podcast, alguma entrevista com alguém, acho que foi com o Mário, naquela época da pandemia, e me fizeram essa pergunta, ah, mas e aí, como a pessoa faz intercâmbio, você recomenda ela vir, tá na pandemia? Eu não lembro exatamente onde foi, mas eu lembro de ter falado exatamente isso. Cara, ou foi um vídeo que eu gravei para o YouTube, se eu, que sobrevivo disso, para eu comer, eu tenho que te vender o curso, é o meu trabalho, eu só ganho se eu te vendo, e eu estou falando para você, fica aí, não é o momento, segura, espera. Por que que você não vai acreditar em mim, vai acreditar no cara que está falando para você, não, vem que está tranquilo, não tem como, cara. Se eu que sobrevivo disso, estou te falando, espera, calma, espera, vai passar, você vem, você vem quando tiver tudo calmo para te receber. A gente viu muita gente voltar para o Brasil, nessa época. Sim, e você não me ouviu, tipo, aí não é uma responsabilidade, a minha parte, eu fiz, é trabalhar com transparência, ser honesto, entendeu? E eu acho que esse é o diferencial da seda, não é puxando sardinha, mas é o diferencial, porque a seda tem 12 anos, 14 anos, vai fazer 14, 14 anos, eu acho que se não fosse honesto, não fosse um trabalho com responsabilidade, muito provavelmente já teria quebrado, como muitas empresas já tiveram desse ramo, então é importante, eu acho que no atendimento a gente sempre preza, eu lembro que a gente, o treinamento, né, foi eu e o Danilo aqui, o Danilo treinou, e eu falava muito, e já era muito do nosso perfil também, você vai embora, de trazer esse conteúdo honesto, acho que é por isso que também a gente conseguiu criar uma comunidade, porque desde o início a gente falava, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e trazendo a parte ruim, porque tem, velho, não tem como. Mas é a lei do karma, né, cara, se você fizer algo errado, vai voltar pra ti, e eu acho que uma das coisas que é diferencial é a empatia, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, quando eu era consultora, eu falava assim, ó, eu sei que você tá ansioso, eu sei que você, mas, sabe por que eu sei? Porque eu já estive sentado na mesma cadeira que você, então, tipo, faz parte, vocês precisam começar a aprender a acreditar na gente, então a gente tá aqui hoje falando pra vocês, se vocês querem vir, vem, vale a pena, vale a pena, só que você tem que se planejar mais, você precisa de fato trazer um dinheiro com você, porque no começo talvez você passe um perrengue, você tenha mais dificuldade pra encontrar uma casa, talvez não, mas é algo que não tem como a gente definir, é um... só que o conselho que a gente pode te dar é se prepare para os imprevistos, né? Não tô falando pra você, não, vem que tá de boa, tá tranquilo, todo mundo tá falando que a casa tá difícil, mas você vai chegar aqui, vai achar, vai dividir, beleza, você vai, mas quanto tempo ninguém te fala, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, essa responsabilidade. Os perrengues, cara, já passei, já passei fome aqui. Sério? Já, tem coisa aqui que eu conto, que a minha mãe vê lá e ela fala assim, pô, tu me escondeu, porque se eu faltasse, eu ficava desesperada, né? Como era que você falou, mãe? Judá, ele chama de Dona Jô. Dona Jô, agora ele tá bem, ele tá bem. Sério? Meus pais são baianos. Cheiro nega. Cheiro nega. Oxi. É, minha mãe é de Andaraí e meu pai é de Ribeira do Pombal. Andaraí é lá na região da Chapada. É, é isso. Eu amo Chapada de Amatina, a gente foi agora durante a noite. Eu nunca fui. Eu não conheço. Sério, você tem que ir com a gente, tem que ir com Contarrânia. É, não conheço minhas origens. E meu pai é de Ribeira do Pombal. Pô, partinho de feira. A nossa cidade de feira de Santana é partinho de Ribeira do Pombal. Meus pais são baianos. E já, cara, já, tipo... Ah, cara, já passei problema de relacionamento. Já passei problema de ser pai. Eu sou pai, tenho uma filha de sete anos. Sete? Já chegou aqui também o pai, né? Desculpa. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Vai fazer sete. É filho de brasileira ou de irlandesa? Brasileira. Brasileira. E, cara, já passei fome, literalmente, assim, de ter 80 centavos no dia... Eu lembro até hoje. Dia 10 de outubro de 2019, eu saí com a Alice pra ir num shopping, comprar e andar com ela. E ela me pediu um balão que custava dois e alguma coisa. E eu fui olhar na minha conta e eu tinha 80 centavos. E o que foi que aconteceu que você ficou sem grana? Cara, foi aquela época que eu falei que eu quebrei. Ah, que você saiu pra empreender e tal. Quebrei. É, eu quebrei. Aquilo me destruiu emocionalmente. Eu fiquei extremamente abalado. O que é que você acha hoje? Porque hoje a Irlanda tem uma comunidade de empreendedores bem grande também, né? É uma porta também. Quem vem com... Ah, eu tenho um objetivo. Ontem mesmo a gente tava conversando com Bárbara, que ela começou atendendo, fazendo sobrancelha no sofá da casa dela. E hoje ela tem um estúdio aqui no Spire. Que legal. Top, assim. Aham. Que massa. E o que é que você acha dessa trajetória? Você quebrou, voltou? O que é que você acha que precisa pra ter uma empresa de sucesso na Irlanda? Quebrar. Cara, assim... Eu acho que a maior lição... Eu tava lendo uma coisa sobre isso ontem, inclusive. As maiores lições que você vai tirar sobre empreendimento é você abrir o seu próprio negócio. Tem os livros, tem os guias, tem os mentores, tem... Mas, cara, coloca a mão na massa e faz. Cada um vai saber como é. E só assim você vai aprender, tipo, que cada... Se arriscando, errando... Cara, o fracasso... Mais uma vez. Pode ser coisa de coaching, autoajuda e blá blá blá. Mas é a verdade, cara. Fracasso, pessoal, é quando você desiste. Sucesso é a soma de vários fracassos. É. É muito... Eu já vi isso. Sucesso é a soma de vários fracassos. Você vai fracassar. Você vai fracassar. Você vai cair. Você vai desanimar. Você vai tentar desistir. Só que, primeiro, se você tiver propósito e paixão naquilo que você faz, uma hora você vai acertar. Eu costumo dizer... Isso aqui é propósito e paixão, cara. Porque eu já passei muita coisa aqui dentro. Tipo, pra chegar onde eu cheguei aqui, teve muitos altos e baixos. E, assim, até hoje eu carrego essa coisa da responsabilidade. E hoje ainda mais. Porque hoje eu não penso só no aluno que vem estudar aqui. Eu penso em vocês. Sim. Porque, tipo, não gosto de falar abaixo, mas, assim... Tem muita gente que tá piso aqui circulando pra também ter... Numa linha, tipo, tem muita gente que, se eu errar lá em cima, eu posso prejudicar embaixo. Entendeu? As pessoas que dependem disso pra sobreviver. Então, assim, é... É igual jogar videogame. Beleza. Você vai ganhando mais bônus. Mas as fases também vão ficando mais difíceis.